Busco vingança para me redimir. Prepare-se! Arena! êmes! Arranca-zas-atagas! Urru! Abre-os! 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 Não é uma fantasma! Dança das adagas! Corte das ordens! Desenvolve-se o do mundo da lágrima! Não, 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 não! Corte da escuridão. Sada, sada! Sada, sada! Fuiar fatal! Corte da escuridão. Corte da escuridão! Corte da escuridão! Corte da escuridão! Corte da escuridão! O Espírito da Lâmina! Lâmina fantasma! O Espírito da Lâmina! Lâmina fantasma! O Espírito da Lâmina! Lâmina fantasma! Aham! Por que você está escurindo? Aham! Aham! Não é uma assustação! Aham! 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 Não! Aham! Aham! A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos soltar os adagas! Vamos soltar os adagas! Vamos soltar os adagas! Jatatatataga! 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 Lâmina soltada! Espírito da Lâmina! Jatatatataga! 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 Pulha fatal! Jatatatataga! 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 Jatatatatatataga! Se inscreva no canal.